É isso aí, nós viemos comer comida angolana, eu ontem já comi, ontem foi minha primeira vez eu comer comida angolana e hoje vamos comer outra vez, vamos comer fuj, né? Estou aqui com o Scroo e o Papa Grande, estou comendo mais comida angolana, Scroo está aqui no Brasil e é isso. Estou aqui família, vamos comer de novo, com feijões, feijões e feijões. Você só está com arroz, aqui você está com arroz. Não, comi, ontem eu comi fuj, ontem eu comi arroz, hoje eu vou comer fuj. O meu público, a maioria do público me acompanha é brasileiro, vai, se apresenta. Eu sou Scroo Kikui, cara, sou cantor angolano. Não fala cara, meu Deus. Eu sou Scroo Kikui, sou cantor angolano, para quem quer mais detalhes, quem conheceu meus trabalhos, vão lá no Instagram, Scroo Kikui, oficial no Instagram. Curtem sempre as minhas cenas, o meu trabalho eu acho que vocês vão gostar, tem músicas na qual no Brasil, algumas pessoas já conhecem. Falei só, para quem não sabe, ele veio fazer um show aqui. Você voltar quando? Vou voltar terça-feira, terça-feira já, vou voltar terça-feira para Angola, tem uns espetáculos lá em Angola e em Portugal também. Hoje o dia, estou a passar aqui o dia com ele, então vou filmar tudo o que vai acontecer hoje. E é isso, hoje vamos comer funjonges, como se diz, funjonges. Estou a trabalhar, então eu me pedi para comer, não posso mais trabalhar, cara, eu estava com saudade de olhar nisso, jura? Olha isso, olha isso, olha isso, é fumaça, isso aqui, isso aqui é, isso aqui é lipo, isso aqui é lipo, isso aqui é lipo. Ei, isso aqui você está constantemente a comer, né? Sim, 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 estou, estou. Ele, como vai para Angola, vive lá e também está constantemente a comer, eu estou há quatro meses sem comer funjonges. Se você não comer, vamos para lá, a gente tem que comer, tranquilo. Não, vamos comer, vamos comer, vamos comer. Esse servinho, olha aí para isso. Eu estava com muita saudade de comer funjos. Para quem não conhece funjonges, eu vi o prato típico de Angola, eu estava com muita saudade de comer. Olha, se eu coloquei gindungo aqui, dá merda, é muito, muito mesmo. Tem que aumentar o que? Não, mas está bom, está bom assim, está bom picando, está bom picando. É, pode escolher um deles. Esse aí, gosto de rabo. Gosta de rabo? De rabo. Gosta de rabo. Eu gosto de rabo. Alimentar bem, para não reclamar. Não digam que não usei comida. Fungi é um mar, moeda. Que são? Que são? Que são? Que são? Não. Que são? Não. Que são? Estão com um, são? Hoje eu já eu lhe levei no Flo. Agora está conhecendo a mansão. É verdade. Toda a família anglana está aqui. É verdade. Inclusive... Está com o Flo? Estamos aqui. Foram um Flo, pai, pai! Eu já não estou conseguindo comer. Eu estou comendo funjo. Só sobrou a linguiça aí? Aqui eu estouando e o sabote está no carro, sabe? Eu acho que vou convosco. Vamos para nós também? Vamos juntos! Você sabe que o Flux está no do Car. O Flux está no carro? Ou frango, mori de tomar aqui. É, vamos, vamos juntos, então. Vamos, né? Vem conhecer a mansão, eu vou te apresentar a mansão. Vamos. Olha só, o Skrull. Sim. Eu vi que o Skrull postou no WhatsApp, tipo, ah, vídeo do Toguro. Eu falei, vem conhecer aqui a mansão Maroma. E hoje estamos aqui. Postei no chat do WhatsApp, filme, e o Batista viu do Skrull. Eu tô com o Toguro e falei, minha vida. Eu amo esse cara, gosto dos conteúdos dele. Algo engraçado, tá aqui há 10 dias, já mudou de sotaque. Vocês que me falam que eu mudei de sotaque, ele mudou totalmente. Legal, cara. Legal, cara, tá entendendo? Então, tô cá com o Toguro por causa do Batista. Muito obrigado. Nós temos que ser assim, nós do Guedes, né? Nós, ele tem um enorme coração. Se fosse outra pessoa, eles não podiam dar, abrir esse caminho. Não, pior questão, quando eu postei uma foto contigo, meus amigos, pessoal, estavam falando, olha, ninguém te ajudou aí, então não ajuda mais. O que eu tô fazendo aqui, não é porque eu tô gravando, mas o que eu tô fazendo aqui é algo que Angola ninguém fez por mim mais. Verdade. O mercado aqui é muito grande, então, melhor nós todos angolanos. Nós falamos, não, ninguém fez por mim. Mano, tá aí no Brasil, ninguém te ajudou. Então, também, nós dois amém ninguém. Inclusive, aqui em São Paulo faz muito frio na comunidade. O que eu tô fazendo aqui é o que eu tô fazendo aqui é o que eu tô fazendo aqui. Afro, afro. De quem? Fala aí. E vem fazer o que é o Brasil? Não, não me dá fazer o show. Parece do nada o Richard veio equilibrado na mansão. Que porra é isso? Não, não. E a reprodução? E a reprodução? Não, não. Eu até gosto dos teus conteúdos. Eu postei o teu conteúdo do meu WhatsApp. O Patrícia Miranda disse Scroo, Scroo, eu estou aqui com ele. Estou aqui com ele. Vê diz o quê? Eu amo esse cara. Eu gosto dos conteúdos dele. Eu gosto muito. E são muito motivacionais. E vamos lá, vamos lá. Eu quero conhecer ele. Ele dá um helão. Estou limpa. Estou limpa. Necessar algumas daças de mim. Pessoal, eu acabei de fazer a gravação agora. Estou aqui ainda. Tremer. E vou tentar fazer um outro vídeo. Um vídeo depois desse aqui. Que vai ser tour pela mansão Maromba. Eu sei que já tem vários vídeos no YouTube sobre a mansão Maromba. Mas dessa vez será diferente. Porque o vídeo é... Estou tremer muito. Nem parece que sou eu. Eu pensava que esse pré-treino que falam muito não batesse mais. Estou sentindo um negócio aqui que é meio que elétrico mesmo. Mas então a intenção vai ser essa. Vou fazer um tour depois desse vídeo. Então esse vídeo vai ficar por aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Muito obrigado mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero mandar mais para o Brasil. Para Angola. Para Moçambique. Para Portugal. Até amanhã. Falou. Tchau. Tchau.